Fala aí galera da Pesca Esporte! Pessoal, hoje a pescaria é no lago de Salto Caxias e a isca que eu vou usar é a Grifon Zero da Megabess. Uma isca tipo Wakebait, ela vem na superfície ou subsuperfície, depende se você trabalhar com a ponta de vara para cima, ela vem na superfície. Se você trabalhar com a ponta de vara para baixo, ela vai afundar um pouquinho, tá? E aí, trabalha na subsuperfície. Os dois trabalhos são importantes você conhecer e saber como pescar. Tchau! Aí galera! Tchilapinha Rendale na Grifon Zero, hein? Uma isquinha da Megabess com uma produtividade enorme. Oi! Aô BFS cantando! Eu gosto, hein? Esse barulhinho, ó! É uma emoção a mais na briga. E aí, rapaz do céu! Varinha 12 libras, caimã da Albatross, carretilha Shimano Curado BFS. Gosto muito! A linha que eu estou usando aqui é uma 20 libras da GESOL X4, tá? Quatro fios. E olha lá, ó! Olha lá a Rendale! Volta, volta, volta! Volta! Vou mostrar aí. Olha o detalhe, gente, na parte de trás dela. Que lindo que fica na água, ó! Um azulão bem bonito, ó! Um azul bonito dentro da água. Vamos embarcar essa aqui na mão. Na mãe, hein? Mas mordeu inteirinha a garateia traseira. É isso que é da Megabess. Grifon Zero. Que você encontra na pesquesport.com.br Olha lá! Na Grifon Zero. Pô, uma isca top, 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 top. Hoje está moendo. Época de superfície, as Rendale moem. Top! Pessoal, aproveitando aqui para falar um pouco dos equipamentos que a gente usa também. Não sai com apenas um equipamento, tá? Aqui, eu estou usando um xodó aí dos pescadores de Tilapia Rendale, de Black Bess. É a vara Speed Prime da Albatross. Speed Prime da Albatross. 6 libras. 2 a 6 libras, 6 pés. Com um casting de 4 a 10 gramas. Então, uma vara muito boa. Custo-benefício, uma vara super leve. E aqui, a carretilha Aquila Duo. Vem com dois carretéis, um carretel aliviado, tá? Para pescarias ultralight. E um carretel fundo. Não é aquele carretel fundo para você pescar piapara, por exemplo. Mas é um carretel mais fundo para você conseguir pescar tucunaré, um Black Bess, ou até mesmo aí pescar um pacu. Ela vai muito bem. Vai muito bem essa isca. Esse conjunto aqui, mais isca, você encontra no nosso site pesquesport.com.br. Vamos soltar agora a nossa tilápia. Tilápia Rendale. Vai para a vida. E aqui, pessoal, vou mostrar um detalhe aqui para vocês dessa isca aqui. Tá? Essa... Entrou aqui. Essa isca aqui, pessoal, é uma isca da Megabess, chamada Grifon Zero. Tá? Várias empresas, marcas, fazem cópias e réplicas dessa isca aqui. Algumas chegam muito próximo do trabalho dessa isca. Mas todo mundo sabe, original é original. E a original dessa aqui é a Grifon Zero da Megabess, que a pesca esporte tem para vender para vocês. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Peguei aqui. Outra tilapinha aí, ó. Na Grifon Zero. Essa foi pequenininha aí. Toque. Olha lá. Boa skin, hein? Aí, galera. Vocês viram aí, né? Batou, hein? Já cuspiu. Vou mostrar o detalhe aqui para vocês. Jogou debaixo da sombra aí, debaixo da estrutura, cara. As tilápias estão lá. Esquinha sensacional da Megabess, Grifon Zero. Rendaalha aqui. E, pessoal, lembra aí sempre, o que a gente sempre fala. Pescaria de tilápia não é você pegar qualquer equipamento e sair para pescar. O teu equipamento tem que ser equilibrado. Uma carretilha leve, uma linha fina, um líder fino e resistente, porque normalmente onde a gente pega as rendalhas, elas estão no meio da estrutura. E a tendência do peixe é ir para a estrutura, para o pau, para o tronco e se enroscar. E é por isso que a gente usa um líder bom e resistente, que é resistente à abrasão. A alicate de contenção também é muito importante na hora de você sacar a garateia. Essa que não precisou, ela tirou sozinha. E é isso aí, pessoal. Tudo o que você precisar para a pesca esportiva da tilápia rendalha, você encontra no nosso site pesquesport.com.br. Acesse e garanta os seus produtos. Somos a Pesca Esporte. Somos a Pesca Esporte.